Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é o que ele ou ela pretende em relação a você? Vamos descobrir, pessoal, o que essa pessoa pretende fazer em relação a você? Canal Enigma do Oriente, peço a vocês que compartilhem o vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família. Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir o que essa pessoa pretende fazer em relação a você, tá bom? É bom saber, né, gente, o que essa pessoa quer fazer. Vamos ver a pretensão dessa pessoa. Canal Enigma do Oriente, faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar, por favor. E vamos descobrir aqui juntinhos o que essa pessoa pretende fazer em relação a você. Ok? Canal Enigma do Oriente. Bom, as três opções estão feitas. Você vai mentalizar a pessoa que você gosta. Montinho 1, pedrinha azul. Montinho 2, a pedrinha marrom. Montinho 3, a pedrinha branca. Bom, quero lembrar vocês que você que quer uma consulta particular, WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço e especialidade amarrações amorosas, tá, gente? E lembrando a vocês que eu fiz uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Ok, pessoal? Este é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like. Com um like você ajuda o canal. Ajudando o canal, o canal cresce. E o canal crescendo vem mais conteúdos para vocês, tá bom? Bom, faça a sua escolha. Opção 1, o baralhinho azul, pessoal. Opção 1, a pedrinha azul. Opção 2, a pedrinha marrom. E opção 3, a pedrinha branca. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você quer, tá? E vamos dar início. Afastar a opção 3, afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha azul. Vamos ver, pessoal, o que essa pessoa pretende fazer em relação a você. Vamos ver. Mentaliza. E vamos descobrir o que essa pessoa pretende fazer em relação a você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dela pra cá. Vamos lá. Pra você que escolheu o baralhinho número 1, o que essa pessoa pretende fazer em relação a você. Essa pessoa tem amor, tem sentimentos por você. Já são sentimentos enraizados, tá? Eu vejo aqui a Dona Maria Padilha saiu no jogo, trazendo a força da espiritualidade e dizendo pra você que essa pessoa é uma pessoa que sente saudade de você. Essa pessoa pensa em você demais. Essa pessoa quer uma renovação. Vocês têm uma conexão de pensamento muito forte. Quando você pensa nessa pessoa, ela também pensa em você, tá, gente? Mas, no momento, como ela se encontra? Ela está parada. Por quê? Ela está buscando sabedoria pra poder se mover com segurança em relação a você. Entendeu? Você não sai da mente dessa pessoa. A pessoa pensa demais em você. A pessoa tem muito apego. Ela quer um encontro íntimo com você. Você não sai da cabeça dessa pessoa, pessoal. E aqui é quase uma obsessão, tá? Sentimento muito forte mesmo. Veja aqui que a pessoa está à espera do seu amor. Ela está esperando você. Entendeu? Ela não consegue falar de você. E veja que vai ter um desfecho positivo. Eu vejo essa pessoa se movimentando. Eu vejo vocês resolvendo essa situação com rapidez, tá? E vai ter sucesso. A mensagem aqui é bem positiva pra vocês, tá? Por que isso? Porque essa pessoa está sofrendo longe de você. E ela está dando tempo pra ela mesma pra ela poder se recuperar, pra poder ficar bem pra você, gente. Por isso um pouco dessa demora. Mas eu vejo ela tomando aqui iniciativa, ela com muita coragem. E ela indo até você mostrando o que ela quer, tá bom? Então, a pretensão dessa pessoa aqui é se acertar com você. Ela só está curando o coração dela para poder ir até você. E quem falou foi a dona Maria Padilha. Não fui eu não, hein? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade de amarrações amorosas, ok? Lembrando da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, gente? Sem necessidade de marcar horário. Opção 2, a pedrinha marrom. Como essa pessoa... O que essa pessoa pretende fazer em relação a você? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir. O que essa pessoa pretende fazer em relação a você, gente? Canal Enigma do Oriente. Todo mundo conhece o canal da Coruja, hein? Falou em Coruja, já sabe que é o canal do Enigma do Oriente. Deixe o seu like no vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Opção 2, o que essa pessoa pretende fazer em relação a você? Essa pessoa te deseja muito, gosta de você, te vigia, procura saber o que você está fazendo. Veja que tem um afastamento aí pra algumas pessoas, tem um bloqueiozinho aí, que vai ser solucionado. Por quê? Porque essa pessoa tem um grande sentimento por você. A pessoa gosta de você, é um sentimento profundo. Essa pessoa só não fala, entendeu? Mas ela tem sentimento forte por você. E vejo, pra quem está separado, uma grande virada. Eu vejo que quem não está com essa pessoa é por pouco tempo. Essa pessoa vai resolver isso aí e vocês vão ficar juntos. Tem muito desejo. Ela vai te mandar uma mensagem, vai te ofertar uma estabilidade, tá? E uma reconciliação aqui é quase certa. É iminente uma reconciliação aqui. Veja que essa pessoa vai te dar algum tipo de estabilidade. E vai trazer mensagem positiva que vai deixar tudo com harmonia maravilhosa. É o casal, gente. O rei e a rainha de ouros. Quer dizer, aqui tem muita segurança, estabilidade e amor. Essa pessoa está vindo e está vindo pra ficar de uma forma concreta na sua vida. Com muito amor, porque a Carta do Sol saiu aqui. A Carta do Sol fala de sucesso, celebração, certezas e alegrias. E muita satisfação, gente. Então esse jogo está sensacional. Essa pessoa, como ela vai agir, o que ela pretende em relação a você, pretende te dar valor, gente. Pretende valorizar você. Excelente essa tiragem. Mas se por algum motivo não combinou com a sua relação, com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3, a Pedrinha Branca. Como essa pessoa vai agir? O que essa pessoa pretende fazer em relação a você? Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Canal Enigma do Oriente, o canal que mais cresce. É, gente, gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um canal de sucesso. Igor Silva, como esse ser amado vai agir comigo? Olha, imaturamente, por amor, por desejo, ele vai ou ela vai te mandar uma mensagem, porque não aguenta mais esse distanciamento, esse desgaste. E estar longe de você deixa essa pessoa totalmente mal. Essa pessoa vem ofertando o amor, vem trazendo pra você uma movimentação na sua área amorosa. Vocês viverão momentos apaixonados juntos, tá? Pode ter certeza que essa pessoa vai se declarar pra você, está vindo mais apaixonada do que antes, e vai disputar você, seja com quem for. Se você estiver com alguém, essa pessoa vai brigar por você, tá? Porque ela quer um relacionamento sério com você. Agora ela está vindo pra ficar, quer formar uma família com você. O 10 de Copa significa, gente, o final feliz do amor. Significa triunfo, reencontro, reconciliação, muito amor entre vocês, gente. Aqui essa pessoa vem pra ficar. Ela virou as costas pra você, sentindo amor. Isso aqui eu falo pra você, gente, presta atenção. Essa pessoa renasceu pra você. Essa pessoa está com uma outra... Está com um novo ciclo. Está vivendo um novo ciclo, onde é um ciclo onde vai te valorizar. Porque tem um sentimento grande, um sentimento forte por você. E veja ela com muita força, com muita vontade de vivenciar a vida dela ao seu lado. Vocês vão ter a oportunidade de sentar e conversar. Aqui tem muito tesão, tem muito amor, tem muita paixão. A atração física aqui é muito forte entre vocês. Este é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Sem enrolação, mensagem direta pra vocês, tá? E a minha gratidão. Consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. WhatsApp. Gratidão! E aí E aí E aí